Papá, papim, dá-me agora no mão Vinha-te a papar, do ater o coração Papá, papim, adora no mão Vinha-te a papar, do ater o coração Olá, olá, olha a transmontana Olá, olá, mulher, minha paixão Olá, olá, liga das montanhas Olá, olá, colher do meu coração Acravei-lhe uma água apurrada Chega bem, vem, vem, chega a Lisboa Uma troça, a curinha, a tapar Chega bem, vem, chega a Lisboa Acravei-lhe uma troça, a parida que tem o passar Chega bem, vem, vem, chega a Lisboa Que a Lisboa deixa de pôr-de-mar